Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem, maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam, sabe que a tropa maceta bem, os tralha que nada moda, provou uma vez, agora quer o tempo inteiro, fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem, vai por aqui, maria rapaz, Alô, carreto, dê um saguato, história sei que é sucesso rapaz, e serve o rei do faro, tá gostoso? Vou te pegar bolado, quer deixar no sigilo, quer vir pra minha bolsa, entra o entra na naiva, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha troca, crazy no suporte no bolso com várias notas, emoji babando nele, minha foto logo cedo, fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem, maciçado trajado lá lá no peito que elas gostam, sabe que a tropa maceta bem, os tralha que tá na moda, provou uma vez agora quer o tempo inteiro, fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem, maria rapaz, alo tops da rochadeira, fofão cedezo, tamo junto, Zé Produções, MT Recordes, Fimaria rapaz, isso é o meio do faroeste, tá gostoso Subzero cedes, com moral de Paulo Afonso Bahia, é potência E oi minha vida, tô aqui, nós acabou, não tem perdão, sou vagabundo, vacilão, quero voltar, cê quer ou não, responda logo, tem pouco tempo, se eu for pro morro, eu só lamento, seja fria e sincera, você é minha cinderema Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, mas não me apegue mais ninguém, desculpa Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, mas não me apegue mais ninguém, desculpa Amor, ai como tu senta tão bem, tô com saudade, daquela transa que tu tem Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, mas não me apegue mais ninguém, desculpa E se você não dança, meu médio te balança, vem assim, vem E oi minha vida, tô aqui, nós acabou, não tem perdão, sou vagabundo, vacilão, quero voltar, cê quer ou não, responda logo, tem pouco tempo, se eu for pro morro, eu só lamento, seja fria e sincera, você é minha cinderema Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, mas não me apegue mais ninguém, desculpa Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, mas não me apegue mais ninguém, desculpa Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, desculpa Ai como tu senta tão bem, tô com saudade, daquela transa que tu tem Amor, pra faltar e eu me entreguei, desculpa bem, mas não me apegue mais ninguém, desculpa Raul, alô Tome Graf, morode, suba-uba, é o de divulgações, tamo junto, vem assim, vem Isso é o rei do faroeste, o verdadeiro pó comédio, sou eu Isso é o rei do faroeste, tá gostoso, vai Não sou de falar, sou de fazer, tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê, na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba, não me desafia, tu vai levar colocada E ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota E eu bó-bó-bó botando, 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 bó-bó-bó botando, 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 vai O verdadeiro pó comédio, sou eu Isso é o rei do faroeste, tá gostoso, vem assim, vem, vem assim, vem Não sou de falar, sou de fazer, tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê, na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba, não me desafia, tu vai levar colocada Sub-Zero-Zero, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência E eu bó-bó-bó botando, ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota E eu bó-bó-bó botando, 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 botando Toma, toma, alô Cadu Martins, estourou Luca DJ das Arábia, tamo junto Cadu Martins, Luca DJ Achou que eu sumi, é? Tô de volta Isso é o rei do faroeste Cansei dessa de me apegar, se entregar e pá Mente bagunçada como um lençol da minha cama Todo dia é uma diferente, dizendo o que ama Festinha na house, putaria insana Aquela que se dizia santa, tá tirando a roupa Descendo a pó tranca, chapada de Jack Dennis, loucona na onda É hoje que ela vai tomar Aproveita e toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Aproveita e toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Cansei dessa de me apegar, se entregar e pá Mente bagunçada como um lençol da minha cama Todo dia é uma diferente, dizendo o que ama Festinha na house, putaria insana Aquela que se dizia santa, tá tirando a roupa Descendo a pó tranca, chapada de Jack Dennis, loucona na onda É hoje que ela vai tomar Aproveita e toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Aproveita e toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Toma, toma Versão brasileira, MT Records E Maria, rapaz, que lapada é essa? Vai pegar nunca Só 2.500 E Maria Só 2.500 Toma Isso é o rei do faroeste Tô de volta Vem assim, vem Quando a noite caiu De loura, zona, sul de fuga na favela Se jogou logo que me viu Logo que me viu Espertando o desejo de dar a xerreca Incrido jogando a pó tranca enquanto o balanço lança Louca na madruga porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Incrido jogando a pó tranca enquanto o balanço lança Louca na madruga porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha E faz porque sabe que me enganha Oi Isso é o rei do faroeste O verdadeiro poca médio Só do balancinho, vai Toma Quando a noite caiu Sub-0 CDs O moral de Paulo Afonso Bahia É potência Se jogou logo que me viu Logo que me viu Espertando o desejo de dar a xerreca Incrido jogando a pó tranca enquanto o balanço lança Louca na madruga porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Incrido jogando a pó tranca enquanto o balanço lança Louca na madruga porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Fimaria rapaz 739-8114-3361 É o telefone do sucesso Em nome de Zé Reproduções, MT Records Fimaria 739-803-3361 Oubar, 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 oibir de caníbal Urga, 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 OUGA, UGA, 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 LIBIRE CANI-BAO Oga 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 E ele é cannibal Oga oga ele é cannibal Uga, 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 mirire canibal Sub-zero C10 O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba O moral de Paulo Afonso Batalha é potência O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba O moral de Paulo Afonso Batalha O moral de Paulo Afonso Batalha é potência O moral de Paulo Afonso Batalha é potência